Transcrição e Legendas Pedro Negri Conteúdo é bom, pode confiar e se inscreve aí se você ainda não for inscrito. Se você já é inscrito, valeu por apoiar os vídeos aqui do canal, beleza? A Roma enfrentou o Atlético de Madrid pela Copa dos Campeões, embora não tenha atuado apenas em campo, né? Sabe por que não atuou apenas em campo? Porque os olheiros da equipe do Roma, de acordo com o jornal Cautio Mercato, aproveitaram a oportunidade para analisar a compra do zagueiro Nacho Fernandes. Lembrando que o zagueiro já é um sonho antigo da equipe do Roma, que tentou contratá-lo na última janela de transferências, mas não deu certo. Lembrando que Nacho Fernandes tem 27 anos, tem 16 jogos nessa temporada e um gol. Zidane disse que não pretende negociar o zagueiro, mas Roma disse que vai com tudo para cima da contratação de Nacho Fernandes. Segundo informações recolhidas pela BBC, o Borussia Dortmund estaria estudando uma possibilidade de repatriar o meio-campista Henrik Miktarjan, do Manchester United. O meia-armênio não se estabeleceu como titular absoluto desde a sua chegada na Premier League e não veria com maus olhos um retorno à equipe do Borussia Dortmund. Lembrando que o Manchester United disse que não irá facilitar uma negociação do jogador de 28 anos com o Borussia Dortmund. Já avisou o clube alemão que se quiserem repatriar o meio-campista, terão que abrir os cofres. Niko Gaitan foi um dos principais jogadores de Jorge Jesus durante as cinco temporadas que trabalharam juntos entre 2010 e 2005. Contudo, de acordo com o jornal A Bola, ambos poderiam se reencontrar na reabertura do mercado de transferências. A publicação indica que o meio-campista foi oferecido ao clube português Sporting pelos seus empresários argentinos e a direção do clube português se mostrou muito interessada pela possibilidade de contratar o jogador de 29 anos. O Milan não vem muito bem no campeonato italiano, mas um dos destaques da equipe, um dos jovens zagueiros, Alessio Romagnoli, vem chamando a atenção e chamou a atenção da velha senhora, né? Juventus de Turim tem interesse na compra do jogador. Lembrando que Bonucci foi vendido para a equipe do Milan e agora a Juventus quer contratar Alessio Romagnoli. Lembrando que o jogador tem apenas 22 anos, está disputando sua segunda temporada na equipe do Milan, é considerado como um dos melhores zagueiros do campeonato italiano e também um dos zagueiros com mais futuro no futebol italiano. Lembrando que o jogador custou ao clube de San Siro 25 milhões de euros, 96 milhões de reais. E de acordo com as informações do site esportivo TutuSport, é precisamente esse valor que Juventus pretende oferecer ao Milan. O que eu duvido que o Milan vai vender, né? Comprou o cara por 25 milhões, vai vender ele por 25 milhões também? Não tem como, né? O cara é novo, o cara está mostrando muito potencial, já disse a publicação que é um dos jogadores italianos com mais potencial e a Juventus que ofereceu o mesmo valor que o Milan pagou, aí fica difícil, né Juventus? Com a reabertura do mercado de transferências da janela em janeiro, o Atlético de Madrid já prepara as suas possíveis transações, né? Lembrando que o Atlético de Madrid não pôde contratar na última janela devido a uma punição da FIFA e agora, de acordo com o jornal AS, o Atlético de Madrid está interessado na contratação do meio-campista Javier Pastore, de 28 anos. O meia não tem feito parte dos planos de Unai Emery há algum tempo, e uma transferência poderia ser uma ótima possibilidade para o jogador. Lembrando que a Inter de Milão já fez uma proposta pelo meio-campista, porém Pastore teria dito que prefere atuar no futebol espanhol do que no futebol italiano. Nessa temporada, o argentino somou apenas 510 minutos em campo, meu amigo. 10 jogos, 3 gols pelo clube parisiense. Em 10 jogos, ele atuou 510 minutos. O Real Betis está de olho no meio-campista do Santos, Lucas Lima. Lembrando que o Lucas Lima não vai renovar seu contrato com o Santos e está livre para assinar em janeiro. Situação que despertou interesse de clubes como o Milan e do clube Palmeiras, que é o principal interessado na contratação de Lucas Lima. Mas agora, de acordo com o jornal Estádio Deportivo, o Real Betis disse que vai com tudo na disputa pelo meio-campista brasileiro. Apesar de ainda faltar um mês para a reabertura do período de contratações que vai começar só em janeiro, os rumores não param e continuam surgindo. De acordo com os jornais Marca e também Mundo Deportivo, Real Madrid e Chelsea planejam uma troca de jogadores, meus amigos. Gareth Bale e Eden Hazard. Lembrando que o Real Madrid tem interesse em Eden Hazard faz muito tempo. Gareth Bale vem somando lesões atrás de lesões. E o presidente do Real Madrid, Florentino Pérez, teria proposto ao dirigente do Chelsea essa troca. Eden Hazard pelo meia-galês Gareth Bale. Bale parece interessado em voltar à Premier League e o presidente Merengue quer aproveitar essa situação para levar Hazard para o Bernabeu. E o meia-belga também já disse publicamente que veria com ótimos olhos a sua transferência para a equipe do Real Madrid. No Liverpool, desde a temporada 2012-2013, o atacante Daniel Sturge, que nas primeiras duas temporadas simplesmente detonou, fez 31 gols em 41 jogos com a camisa dos Reds, vai caindo no esquecimento, vai caindo cada vez mais no banco de Jurgen Klopp. O jogador tem 28 anos e foi apenas uma vez titular nessa temporada, meus amigos. Por isso, o descontentamento do atacante Sturge é crescente e o jogador viria com bons olhos uma transferência ainda mais para a equipe do Milan. Lembrando que o valor da cláusula de rescisão dele é bem alto, é 150 milhões de euros. Mas, de acordo com o jornal Cautio Mercado, o Milan vai tentar fazer uma proposta ao clube do Liverpool para contratar Daniel Sturge, que perdeu a sua posição com a chegada de Firmino. É isso aí, galera. Espero que vocês tenham gostado das notícias desse mercado da bola. Eu quero que vocês comentem o que você acha da troca de Hazard e Gareth Bale. Que time que vai sair no lucro aí desses dois, hein? Você acha que Hazard se daria bem ao lado de Cristiano Ronaldo e Benzema? E será que Bale se daria bem na equipe do Chelsea? Será que a torcida do Tottenham ia ficar revoltada de ver Bale jogando na equipe do Chelsea? E também comente o que você acha do Gaitan indo para o Sporting. O que você acha do interesse do Real Betis e do Lucas Lima, meus amigos? Você acha que o Lucas Lima deveria ir para o Palmeiras ou ir para o Real Betis? Ou então ir para algum outro clube, né? O que vocês acham? Se você fosse o Lucas Lima, você iria para o Betis ou para o Palmeiras? Valeu, galera. Sempre pelo apoio. Não esqueça de deixar seu like. Tamo junto. Valeu! Falou! Tchau! 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 Tchau!